Estão deixando a gente sonhar. Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos falar de Sr. Spitlik, Mr. Spitlik. Ou outras pessoas chamam de Mr. Spirulik. Ou você pode chamar do jeito que você quiser, porque esta sopa de letrinhas é difícil pronunciar. O James Gunn gosta de brincar. Ele está brincando com geral. E agora ele postou em seu Instagram a foto do bonequinho do brinquedo do Mr. Spitlik. Eu já fiquei emocionado. Eu entendo que esse vilão, se você conseguisse trazer ele para um universo mais sério, seria bem interessante. Mas todas as histórias que eu acompanhei do Sr. do Mr., o Mr. Spitlik era uma competição mais galhofada com o Superman. Mas eu gostava muito dos puzzles que ele colocava ao Superman. Era sempre legal. E o Superman, para mandar o Mr. Spitlik para a outra dimensão, para a dimensão que ele vivia, ele precisava fazer o Mr. Spitlik falar o nome dele ao contrário. E era sempre... O Superman sempre conseguia. Porque o Superman, além de ser forte, ter todos os seus skills bem elevados, ele é um cara muito inteligente. É um ser inteligente. Será que teremos Mr. Spitlik que neste filme de Superman? Eu não sei nesse, né? Mas eu também acho que você poderia adaptar esse personagem. Eu acho que ele pode até ser um vilão principal de um filme. Dependendo da adaptação, ele tem um potencial gigante. Tem potencial gigante. Ele tem um potencial gigante. E ele é um personagem interessantíssimo. Muito. E os diálogos dele com o Superman são ótimos também. Então, assim, eu acho que você pode... Ele pode ser um sub-boss. Pode. Pode ser um sub-boss. Ele pode ser um boss, assim, que você resolve em 20 minutos de filme. Eu acho que para um Superman 2, o Mr. Spitlik seria legal. Não para o primeiro vilão. Não, sim, sim. Mas... O primeiro, né, no caso. É que você tem vários tipos de formas de apresentar o vilão, né? Você tem aquele vilão que você apresenta no começo só para o herói resolver. E aí você entender o que aquele herói significa, o que ele está fazendo. e apresentar um vilão. Um vilão, assim, básico. Ele pode ser. Só que eu vejo muito potencial nesse cara. E eu tenho certeza que o James Gunn também. Porque o James Gunn é o personagem que ele adoraria trabalhar. Tenho certeza que o James Gunn adora o Mr. Spitlik. Ah, isso. Porém, eu vejo... Eu acharia... Não sei se vilão principal... Até daria como vilão principal. Daria. Daria. Mas você teria que pegar um approach bem diferente dele. Porque ele é um cara... Em algumas histórias, ele é um cara mais... Como é que eu posso dizer? Ele é um cara mais irônico, sarcástico. Se você mudar um pouquinho, deixar ele num tom sério, ele pode ser um baita vilão. Bom, galera. Vamos, então, repercutir a charada que James Gunn fez com o Mr. Spitlik da 5ª Dimensão. Primeiro, se inscreve aqui no canal. Dá um CCC. Perguntaram o que é o CCC. Provavelmente, né? Os novos inscritos. CCC, galera. Curte o vídeo. Comenta e compartilha. Então, se você é novo aqui, CCC significa curte, comenta e compartilha. Aproveita e já se inscreva no canal. E você que é um velho inscrito e já sabe o que é o CCC, dá o joinha que é muito importante. Faça um comentário. O que vocês acharam de Mr. Spitlik aqui como um vilão deste filme de Superman? Vários papéis acontecendo. A gente repercutiu já o vídeo dos nove vilões prováveis que seriam interessantes aparecer que não apareceram ainda no universo. E o Sr. Spitlik está entre eles. Se não quiser comentar nada, apenas coloque a palavra do dia, que é Cascolac. Vá na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com e aquela dica para você que precisa complementar o seu salário. O seu salário não chega até o final do mês. Você sempre está usando o cheque especial, pedindo dinheiro emprestado, fazendo consignado. E você pode resolver o seu problema aplicando os métodos do Tom Dimas, que é um grande parceiro aqui do canal. Ele desenvolveu as estratégias que te ajudam a ganhar dinheiro na internet. Então você chega do seu trabalho em casa e consegue fazer a sua renda extra na internet. No primeiro comentário fixado, está o WhatsApp direto do Tom Dimas. Se você chamar ele, ele já vai te liberar um mini curso gratuito, que tem quatro aulas, e já te ajudam a ganhar dinheiro. Então não perca essa oportunidade. Chama o Tom Dimas, ele vai te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Presta atenção, galera. Você que está desempregado, não consegue emprego nenhum porque não tem inglês. Ou você está empregado, mas está estagnado, não consegue nenhuma promoção, porque também não tem inglês. Vocês precisam do método Beway. Já são mais de 22 mil alunos e o professor Jonas Bressan já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. Vocês vão clicar no link na descrição, a gente vai dar 200 reais de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Vamos lá, pessoal. O filme Superman já está em produção. O longa já começou suas filmagens e os fãs estão ávidos para qualquer informação que venha a se tornar pública. Na última semana, na CinemaCon, o símbolo oficial foi revelado. Preciso fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas não gostaram desse símbolo, hein? Muitas pessoas. A rejeição foi altíssima. Está igual ao presidente do nosso país. Rejeição altíssima. Muitas pessoas não gostaram do símbolo. Eu gostei desse símbolo. A gente gostou. A gente gostou. A gente achou legal. Mas vale destacar que muitas pessoas aqui comentários altamente negativos em relação ao símbolo, tá? Mas quando ele divulgou aquele print que leva a crer que é da roupa oficial do filme, está bonito ali. É. Porque assim, acho que muita gente está esperando também ver na roupa ali, tudo certo, o conceito. Acho que muita gente está esperando. Mas aquele print que o James Gunn postou, fora o símbolo, né? A arte conceitual do símbolo. Eu achei que ficou bonito. Voltando para a matéria, galera, que lembrando, está lá no site da Linhagem Geek, tá? Então vai lá, linhagemgeek.com.br e seu principal portal de notícias da cultura pop. Agora, todos esperam uma aparição. Uma foto de David Corwin Sweat com o traje do Superman. O próprio James Gunn já revelou que ele está doido para mostrar aos fãs. Provavelmente, não deve demorar muito para acontecer. Vou dar uma pausa aqui. Vazaram algumas imagens do David Corwin Sweat nos bastidores. E, galera, vocês estão vendo as imagens aí? Ele é a cara do Henry Cavill. É igualzinho, cara. Ele é a cara do Henry Cavill. As imagens estão de longe, mas ele é a cara do Henry Cavill, cara. Então, assim, eu tenho certeza que essa escolha não foi à toa. E para você também conseguir manter até um padrão de visual do Superman. Acho que foi muito boa a escolha do David Corwin Sweat. Ele é mais alto que o Henry Cavill. Então, vamos aguardar como será. O James Gunn vai revelar já já. Ele está se coçando. Voltando aqui para a matéria. Sobre o elenco, sabemos que Rachel Brosnan será Lois Lane e Nicholas Hout será Lex Luthor. Esse último personagem clássico, vilão do Homem de Aço, deverá ser o grande vilão do filme. Mas isso não significa que será o único. Como o Lex Luthor é um vilão mais estrategista, ele pode ser uma espécie de vilão nas sombras. Eu duvido que o Lex Luthor seja o vilão principal. Ele pode ser o vilão principal no sentido de comandar o esquema por fora. Mas não vai queimar esse cartucho logo agora, porque o Lex Luthor pode ter um papel, ele com certeza tem um papel gigante dentro do que o James Gunn imaginou do universo compartilhado da DC. Então seria muito prematuro você colocar o Lex Luthor já como vilão e resolver ele de vilão principal. Acho muito difícil. É, lembrando que como a gente vai fazer um universo compartilhado, um projeto aí de 10 anos, você já colocar, já abrir para o universo da DC o Lex Luthor como vilão, não seria uma ideia interessante. Claro, se fizer bem feito, ok. Eu complemento o que o André disse. Se você colocar o Lex Luthor como vilão para nós, não para o filme, agindo nos bastidores, seria muito mais interessante. Ah, já visto que a gente repercutiu aquele rumor onde teríamos o Bizarro ou o Ciborgue. Seria bem interessante o próprio Lex Luthor, ambos serem criações do Lex Luthor, ou Ciborgue ou Bizarro. E aí, porque uma vez que o Superman já vai existir dentro desse universo, eu creio que ele já vai existir. Mas a notícia não é sobre esses dois, tá? O diretor James Gunn costuma deixar pistas de propósito das suas produções. O novo CEO da DC é bem ativo nas redes sociais e postou a foto de um brinquedo do vilão Mr. Spitlick. Em suma, o vilão Mr. Spitlick, ou duende da quinta dimensão, seus poderes podem transformar a realidade e dar vida a objetos inanimados, além de teletransporte e outros dons incríveis. Não se tem confirmação oficial do diretor. Trata-se de uma teoria que a internet está criando por conta desta postagem de James Gunn. É, ele é bom, né? A gente falou isso desde o início, né? Que o James Gunn é muito atuante, ele vai... Ele ia render. Ele vai render o bloco até começar, de todo esse universo compartilhado, e até a questão de seguir, né? Seguir alguns atores, seguir algumas atrizes, o pessoal fica colocando o James Gunn, tá seguindo tal. Até isso, dá munição e dá notícia para os portais e para a gente repercutir aqui. Então, o James Gunn é um cara muito esperto, ele sabe como é que funciona o negócio, ele sabe, ele entende como é que funciona a rede social, e só o simples lado dele ter postado o personagem, é claro, pô. É o diretor do filme postando um personagem que muita gente gosta, inclusive nós aqui, que a gente sempre falou, a gente tem um vídeo antigo nosso, falando do Mr. Weed Splick, falando que seria muito legal, a participação dele, e dependendo de uma forma, de um contexto, porque ele tem um poder bizarro. Bizarro. E dá para você traduzir bem legal em filme de super-herói. Então, é claro que ele vai fazer isso com todos, não só com Superman, ele vai fazer isso com todo o universo do DC. Eu estou torcendo bastante para que dê certo isso aqui, estou torcendo muito para que dê certo, porque o James Gunn, ele é um diretor bom, ele provou isso no Guardiões da Galáxia, agora ele tem na mão Superman, que é o reboot, da DC, enquanto a concorrente está afundada. Então, é o momento da DC, é o momento da DC, é o momento do Superman, e é o momento do James Gunn, se provar como diretor, porque ele vai ser lembrado por esse Superman nos próximos 15, 20 anos. Ó, a gente sempre comenta aqui, que grandes heróis têm grandes vilões, sempre. Se a gente pegar a saga da Marvel, o Homem de Ferro, foram três filmes, né, do Homem de Ferro, com três vilões diferentes, Chicote e Negro, o Badaia, você teve o Capitão América, né, com o Soldado Invernal, com o Caveira Vermelha, o Thor, com o Loki, com o Destruído do Ouro, então, eu acho que o Mr. Spittlick, eu gosto muito desse vilão, mas eu acho que eu não colocaria ele no filme 1, eu colocaria ou o Bizarro, ou o Metal, ou o Ciborgue. É, porque se você coloca o Spittlick no primeiro filme, é um duende de outra dimensão, você escancara completamente o Universo Fantástico. Exatamente, e uma vez que a gente pode ter também a participação do The Authority, né, e é um vilão pra você fazer meio que um filme, não de abrir alas, entendeu? O Mr. Spittlick seria interessante pro filme 2, sabe, pro filme 3, eu acredito que vai ter Superman 2, Superman 3, se seguir a fórmula de sucesso da Marvel. Tem que ir bem, né, o filme. Temos que ter aí um Superman 2, 3, temos que ter um Batman Robin 2, 3, porque dos cabeças de chave, ali se a gente for, ó, mais uma vez buscar a saga de ouro, foram 3 filmes do Homem de Ferro, 3 filmes do Capitão América, 3 filmes do Thor, 4 filmes do Thor, 2 filmes do Pantera Negra, 3 do Homem-Aranha, 3 do Homem-Formiga, então você vai precisar trabalhar filme 1, 2 e 3, principalmente pra cabeça de chave, então o Superman pode ter 3 filmes, o Batman e o Hobbie podem ter 3 filmes, né, o Lanterna Verde vai começar com série, mas depois pode escalar pra filme, então você começando com um desses 3 vilões que é trocação, pancadaria, bem legal mesmo, pra você já testar e já mostrar pra gente o tipo de Superman que a gente vai receber, e no 2, a gente vem com o Mr. Spitrick, porque é um vilão também muito interessante, sabe, visualmente ele é legal, eu tenho certeza que o James Gunn faria muito bem, principalmente, o visual da manipulação dos poderes dele, isso seria bem legal acontecer, mas gostei, gostar, sem aparecer no primeiro, tudo bem, mas eu queria um desses 3, Metalo, Ciborgue ou Bizarro, e eu quero saber a opinião de vocês, vocês colocariam o Mr. Spitrick no primeiro filme, no segundo filme, ou qual vilão vocês colocariam neste primeiro filme do Superman, vou dar 4 opções pra vocês, Metalo, Ciborgue, Bizarro ou Mr. Spitrick, Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem o CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.